Na imagem de circuito de segurança, dá pra ver uma mulher caminhando pela calçada. Ao atravessar, a rua é surpreendida por dois criminosos em duas motos. Os dois estão com mochila de entrega de comida nas costas. O bandido de blusa vermelha puxa o celular da mão da mulher que reage. Ela segura o aparelho. É nessa hora que o criminoso salta da motocicleta e derruba a vítima, que bate a cabeça no chão. O bandido aproveita e rouba o telefone celular. Depois sobe na moto e foge com o comparsa. A mulher fica caída no chão. A ação da quadrilha do Pix aconteceu nesta esquina do Jardim Miriam, zona sul de São Paulo. A vítima está muito abalada e não consegue gravar entrevista. Agora os moradores estão todos assustados. Eu saio de manhã pra trabalhar 5h45, mas morrendo de medo. Não posso ver uma moto, porque eu fingo que vou entrar num portão e morro de medo. A galera do Pix, agora eles estão atrás do celular por isso também. Datena, a mulher caminhava por essa calçada. Essa padaria aqui, ela estava fechada, porque a ação dos criminosos aconteceu por volta de 10h30 da noite. Quando ela chegou aqui, Datena, nessa faixa de pedestres, ela foi abordada então pelos dois homens. E Datena, os vizinhos disseram pra nossa equipe que por volta de 2h da manhã, na mesma noite, aquele carro ali que o Fernando Dornelles mostra pra você, teve a bateria furtada. O criminoso encapuzado levanta o capô do carro, solta os cabos, pega a bateria e fecha delicadamente o capô para não fazer barulho. Ele então pega a bateria do chão e foge. Há um mês, esta moradora teve a casa invadida por bandidos. Esse dia também entraram dentro do meu quintal, tentaram assaltar, mas a gente também não conseguiu ver quem era, porque a gente não sabe também se estava armado ou não, então a gente, né, deixou passar. Ela conta que outra moradora também foi roubada por motoqueiros na mesma esquina há cerca de um mês. Ela tinha acabado de subir aqui do serviço, aí dois rapazes na moto também tomaram o celular da mão dela, ainda tentaram puxar a bolsa dela e jogaram ela no chão também, né.